Nos próximos dias 29 e 30 acontece em todas as lojas Gazin de Rolim de Moura a super promoção Black Friday. E aconteceu na loja da Avenida Norte Sul uma confraternização entre os funcionários para se prepararem para este grande dia. Bom, hoje iniciamos aí mais uma confraternização com todas as lojas da Gazin aqui de Rolim de Moura para fazer um grande alinhamento estratégico para o grande dia de vendas que é amanhã o Black Friday, que vem se tornando aí uma cultura muito forte no Brasil, que é a última sexta-feira de novembro, onde todas as lojas se preparam com preços, com prazos imperdíveis e a Gazin não poderia ficar fora dessa grande operação, que é a Black Friday Gazin. Então amanhã, sexta-feira, começa. Então eu quero contar com toda a população de Rolim de Moura para vir aqui e aproveitar o que há de melhor que a Gazin preparou para vocês. Estamos aí preparados nessa sexta e sábado, a Gazin preparou com o produto, com o preço, nós estamos aí com uma loja totalmente desconfigurada, com pilhas de produto, a gente preparou mesmo. Para vocês terem uma ideia, a gente vai estar aí vendendo Smart TV de 43 polegadas a R$ 1.299, são preços que a gente não pratica, é preço inédito. TV de 65 polegadas a R$ 2.999, nós viemos aí com todo o estoque em 12 vezes, sem nada de juros, no crediário próprio Gazin. A gente costuma falar que Black Friday no cartão de crédito, qualquer um faz, mas Black Friday, com preço de Black Friday no crediário próprio Gazin, só a Gazin tem coragem de fazer no varejo hoje. Então, gente, é sexta e sábado, não percam, são preços de arrasar a concorrência. Lavadoras de 12 quilos com parcelas a partir de R$ 116,00, forno elétrico com parcela a partir de R$ 44,00, lavadoras de 16 quilos com parcelinhas a partir de R$ 179,00, é preço de avista no crediário próprio Gazin. Então, não perca essa oportunidade, venha para o Black de verdade, é na Gazin. Então, vamos lá.